Olá, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Legal, legal. Você veio dar um trato nas unhas? Pode deixar que eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos lá, eu espero muito que você goste do meu trabalho. E se você gostar, você pode deixar o pagamento com o like, 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 combinado? Deixa eu dar uma olhada aqui nas suas unhas. Elas são naturais, assim, lindas. Legal, legal. Então vamos lá, eu vou tirar esse esmalte que você tá, né? Pra gente já começar. Eu vou lixar e depois esmaltar. E aí O que é isso? Vou tirar aqui com o emovador de esmalte para não prejudicar tanto a sua unha. Outro. Esse aqui agora... Eu já estou acabando tirando os meus esmalte também, mas não tem problema nenhum. Depois eu faço. Já estava na hora de eu fazer mesmo. A última agora. Prontinho, já tirei o esmalte velhinho que estava na sua unha, né? Agora eu vou dar uma lixada nela. Você quer que eu corte, que eu mude o formato? Você quer que eu deixe ela quadradinha ou você quer deixar nesse formato mesmo? Aí eu dou um dado. Certo? Tá, eu vou ver aqui o que eu faço para você. Tá, eu vou ver aqui. Deixa eu pegar aqui no meu estojinho. Tá, eu vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu vou dar uma cortada nela, né? O que você acha? Vamos ver. Que assim, tá bom, né? Só para deixar ela quadradinha. Tá? Isso sim. Ficou bom, né? Agora eu vou cortar as outras. Pronto. 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 A última agora. Prontinho. Esse comprimento tá bom pra você? Ótimo. Agora eu vou dar uma lixada. Que você achou? Ótimo Eu tô vendo aqui que você nem tem cutícula, né? Muito pouco Acho que nem vamos precisar tirar a cutícula É isso aqui Ok 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 Relaxa o dedo Isso E aí me conta Como é que tá a vida Como que andam os trabalhos O estudo É menina Mas tá difícil pra todo mundo, viu? Agora com esse vírus aí Não tá fácil, não Mas se Deus quiser Vai voltar tudo ao normal Com a vacina, né? Ai, eu tô trabalhando aqui faz cinco anos já Nem parece, né? Faz tempo já Pronto, já lixei Agora eu vou só dar uma cutucadinha de leve aqui Só pra tirar um pouquinho da cutícula que você tem Bem de leve Aqui Uma outra E você tá morando naquela casa ainda? Ah, tá É um lugar bem bom, né? É Já estamos acabando Eu também tenho um pouco de gastura quando fazem isso com a minha unha Mas fazer o que, né? Faz parte A última Pronto Agora já vamos esmaltar Pronto 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 Agora eu quero que você escolha a cor do esmalte, tá? Já tem alguma coisa em mente? Olha, eu tenho esse azul bebê aqui, ó. Que é bem bonito. Eu tenho um pink também. Que você ama. E também tenho esse vermelho que é o que eu estou usando. Qual que você quer? Quer passar um vermelho também? Legal. Vai ficar muito bonito nas suas unhas. Então, vamos lá. Vou começar aqui. Primeira camada. Depois eu vou despoar, tá bom? Tá linda essa cor em você. Ótima escolha. Agora, último dedo. Deixa eu ver se precisa passar uma segunda mão. Bom, eu acho que não. O fio ficou ótimo, sim. Não precisa. Já ficou bem pigmentado. Agora eu vou limpar, 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 limpar. We got aqui. E aqui. Bem fácil de limpar, viu? Que bom Esse outro Ah, então a Rose tava trabalhando aqui Agora ela não tá mais Aconteceu uns problemas Ela divorciou, né? E daí ela mudou a teticidade, você acha? É sério, ela mudou a teticidade E o filho dela não foi com ela Ele não foi Ele ficou com o pai É, a menina quis ficar com o pai Ela aceitou, né? Acho que nem gosta do bichinho direito Coitado Agora, para finalizarmos, olha, eu tirei o esmalte aqui sem querer, deixa eu retoquear aqui para você, deixa eu retoquear aqui no cantinho que eu tirei, pronto. Deixa eu arrumar aqui agora, pronto, olha só como que ficou, o que você achou, me conta. Eu achei que ficou incrível, 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 incrível essa cor, amei. Ah, se imagina, como eu falei, é só você deixar o like que está tudo certo, deixa o like que já está pago, um beijo, divide na semana que vem então, tá bom? Beijos, até mais, tchau.